Tenho aqui instalado o Pokémon GO, acabei de o instalar, esta aplicação ainda não está oficialmente disponível em Portugal, mas instalei através do APK, portanto o fecheiro que se pode instalar localmente, mesmo no smartphone. Eu instalei para explorar e para ver o potencial desta ferramenta, já que não se fala noutra coisa, já tem mais utilizadores únicos que o Snapchat é o jogo e a rede social, se é que possamos achar assim do momento, já se fala do potencial muito grande que as marcas podem utilizar com esta ferramenta, isto consiste basicamente em nós jogarmos e com a interação do mundo real, portanto com as localizações, é um mix de geocaching com a realidade aumentada e também com um jogo, portanto este jogo interage mesmo com os locais físicos da vida real, já interagei há bocadinho com um, estou aqui num parque, um belo parque até em Braga, muito bom, vim por acaso fazer aqui um piquenique hoje em família e rapidamente vim dar aqui uma voltinha para experimentar aqui com outros pontos e portanto este é o aspecto que tem o jogo, portanto podem ver que tem estradas e eu para ir, vou tentar mostrar agora aqui um local, vou-vos mostrar, a cor-de-rosa podemos ver um sítio que eu já fui buscar pokéballs e a azul, portanto será que lá à frente aqui no estádio que dá para ir buscar mais, eu vou agora lá buscar mais e já vos vou mostrar. Ora, eu já estou aqui a chegar ao local onde aparece aqui, agora como podem ver, aquele ponto que eu vos mostrar um bocadinho já parece um círculo a rodar, o que deduz-se que se eu for lá agora já consigo apanhar e portanto esta imagem que vocês estão a ver atrás de mim era precisamente a imagem que aparecia aqui de pré-visualização do sítio, portanto a imagem em fotografia é igual, portanto tem muito, muito detalhe este jogo. Eu vou-vos mostrar, portanto eu vou tocar aqui, cá está, podem ver, estão a ver aquela imagem, ora vejam a imagem de baixo e a imagem de cima, são iguais e portanto tem imensas imagens destas, mesmo num local como este que é um parque e que à volta tem imensos pontos em que o jogo diz que temos que explorar, portanto há uma interação com o mundo real, muito relacionado com a realidade aumentada. Eu agora vou tocar aqui, cá está, ora o que é que vai acontecer, não vai acontecer nada, desta vez não acontece nada, por acaso este sítio não tem nada, há bocadinho tinha os pokéballs, portanto isto vai-se ganhando pontos, vai-se subindo nível, ah já está a aparecer, ok, eu também estou a aprender ainda a usar isto, e agora eu tenho que tocar nas bolas, eu vou tocar nas bolas, ok, toquei em várias, estão a ver, e ganhei estes pontos. E agora vou sair daqui, toco na corzinha em baixo e aparece como cor-de-rosa, portanto um ponto já visitado. Existem lojas físicas de marcas também que têm estes pontos e faz com que as pessoas entrem lá, já aconteceram as coisas mais malucas possíveis com isto, pessoas que já tiveram acidentes, porque fazem isto a conduzir, enfim, acontece é que isto é o fenómeno deste momento, mesmo uma loucura, e por isso não podemos ficar indiferentes quando existem fenómenos como a adesão social grande, para perceber qual é o potencial de utilização social e nas marcas também. Por isso eu vou mantendo atualizado, vou gravando mais vídeos, esta é a primeira exploração que estou a fazer com a ferramenta, para perceber porque é que isto é tão viciante e porque é que as pessoas estão a utilizar tanto, portanto se eu não voltar ao Facebook nos próximos 5 dias já sabem porque estou agarrado a isto.